Sem batifaria, fita podre, eu não me iludo, disciplina, humildade, caráter acima de tudo Aí rapaz, é daquele jeito, eu quero paz, saúde e respeito Bato no peito e digo que estou com Deus E mesmo sem exército, o guerreiro verdadeiro é eu Porque a vitória é do justo, de coração, não generalize por causa de os vacilão Sangue bom, preste atenção, nossa banca no arregaço Tamo junto e misturado, aquele abraço, se isso é muito pra você eu tô querendo mais Pois meu caminho é dirigido pelo grande pai Por isso, eu não vejo luta, só ouvir tá tudo pra passar por cima Deus me fez guerreiro, combate é minha sina Se minha vitória for a sua desgraça Vão fazer na disputa, pode crer, vai na raça Se minha vitória for a sua desgraça Vão fazer na disputa, pode crer, vai na raça Quem veio pra vencer, pode crer, lamento Cê vai bater de frente, é como um muro de cimento Que entra no combate, cheque mate, desconhece o medo Com Deus a frente tem a força de um rochedo Pois um guerreiro verdadeiro não esculpira em mim Eu nasci pronto, foi Deus é que quis assim Querendo pai, sangue bom, tô longe do mal Mas se desacredita, vacilão, você tá no sal A minha ideologia talvez você não entendeu Seis chances pros seus sonhos, pesadela e trutão é eu Jiu-jitsu na veia desde cinco anos Veja agora pai o que seu filho tá arrumando Honrando ensinamentos da família Sem patifaria, seguindo a mesma trilha Pois na família tem a humildade e honra Cola na grade só pra ver o que o barão apronta Se minha vitória for a sua desgraça Vou fazer na disputa, pode crer, vai na raça Se minha vitória for a sua desgraça Vou fazer na disputa, pode crer, vai na raça Ryan Grace na fita, pode crer, truta é nóis Distante de comédia, querendo virar herói Aqui não tem espaço pra essas fitas de cinema O tempo ficou ruim, o barão entrou em cena Pra ser problema, dentro da arena é o terror Uma simples mistura samurai com gladiador A quem se mete, cessa a febre então Sem sono mesmo vai dormir como mata-leão Cata-gatame passando por cima O seu pescoço tá na guilhotina É minha sina vencer, você pode crer Sou um guerreiro que fajusa o meu proceder Acabando, detonando com a visão hipócrita Humildade é a razão, corre pela lógica Sem querer ser maioral Essa cita não me ilude, disciplina e respeito Somado com atitude, pra quando terminar Se minha vitória for a sua desgraça Vou fazer na disputa, pode crevar na raça Se minha vitória for a sua desgraça Vou fazer na disputa, pode crevar na raça Se minha vitória for a sua desgraça Vou fazer na disputa, pode crevar na raça Se minha vitória for a sua desgraça Vou fazer na disputa, pode crevar na raça Se minha vitória for a sua desgraça Eu vou fazer sim, é na disputa Pode crevar na raça, pode crer Pode crevar na raça Se minha vitória for a sua desgraça Vou fazer na disputa, pode crevar na raça